Dor nem sempre tem cura, mas tem alívio. Toda dor pode ser tratada. Toda dor pode ser tratada, desde que saibamos as causas e as suas consequências e fazer o tratamento de modo adequado. Sabendo a causa da dor, é mais fácil tratar as consequências. A dor é a primeira causa que afasta as pessoas do seu dia a dia. As pessoas com dor começam a ficar mais irritadas, mais ansiosas, não render direito no trabalho. E além disso, começa a comprometer a qualidade da sua vida. Todo paciente com dor tem muito impacto na sua parte emocional, psicológica e familiar. Se a dor é a causa que mais afasta as pessoas no seu trabalho, que é absenteísmo, ou então presenteísmo. A pessoa está no trabalho, mas consegue render o 100% como deveria. Então, avaliar a componente psicossocial é fundamental. Toda dor pode ser tratada. Toda dor tem o porquê e tem o tratamento. Venha discutir conosco no sétimo SimDor. E vamos discutir sobre diversas causas das dores, agudas e crônicas, e maneiras de fazer o seu melhor tratamento, e também capacitar os profissionais de diversas áreas de saúde a saber identificar o que pode estar desencadeando o quadro de dor dos pacientes para poder ver os vários tipos de tratamentos existentes aqui no Brasil e no mundo. Sétimo SimDor. De 6 a 9 de julho, no Centro de Convenções Rebouças. Todos os profissionais da área de saúde que lidam com dor estão convidados a participar do SimDor. Toda dor tem tratamento. Venha discutir esse assunto conosco no sétimo SimDor. SimDor.